Então pessoal, passando aqui no começo do vídeo, pra falar pra vocês, se inscrever no canal se não for inscrito E ativar o sininho da notificação que eu perguntei para os próximos vídeos, beleza? Então eu conto com vocês, é nóis, fica com o vídeo, tamo... E fala aí pessoal, tudo certo, tudo suave? Comenta tranquilo No vídeo de hoje que pessoal vai ter pra vocês o FIFA 18 aí para celular mobile, beleza? Então pessoal, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal se não for inscrito E ativa o sininho da notificação que eu perguntei para os próximos vídeos, beleza? Lembrando pessoal que esse mod aqui é em cima do FIFA 14, beleza? Então tá o download na descrição, lembrando também que eu contarei o tutorial de como baixar e como instalar aí no final do vídeo, beleza? Então até o final do vídeo pra você saber como baixar e como instalar esse jogo aqui, foda, beleza? Lembrando pessoal, que não está 100% atualizado, beleza? Ainda não, mas se inscreve no canal pessoal, que creio que a próxima atualização aí que o cara trazer Todos os caras na descrição, lembrando também, vai estar 100% atualizado, beleza? Mas aí já tem alguns times atualizados, já tem o Neymar no PSG, já tem vários outros elenques atualizados aí, beleza? Então pessoal, vamos conferir aqui as equipes assim que eu vi que está atualizado, beleza? Lembrando que o Brasileirão não está 100% atualizado, ainda ele não atualizou, beleza? Porque é lá de fora e eles não, como diz, eles se empenham no time da Europa, beleza? No time do Brasil, acho que eu creio que é os últimos assim que eles começam a atualizar, beleza? Então sem mais enrolação aqui pessoal, vamos lá conferir aqui algumas equipes, beleza? Que eu vi que está atualizado assim, beleza? Então vamos em equipe aqui, vamos esperar aqui, o Real Madrid está atualizado, beleza pessoal? Então o Real Madrid está atualizado, vamos aqui, apertar entre, beleza? Vamos aqui e ver a equipe. Clicando aqui pessoal, vocês vão ver aí ó, Navas, Garani, Sérgio Ramos, Marcelo, Isco, Modric, Kroos, Cristiano Ronaldo, Bale. Aí tem aqui ó, na reserva ó, Diego Lopes, Carvajal, Benzema, entre outros, tem ó, Casemiro já aqui pessoal, vocês podem ver ó. Casemiro, como vocês podem ver pessoal, não está sempre sendo atualizado, beleza? Mas tá, assim eu posso falar os 90% atualizado, beleza? Agora nós vamos ver aqui ó, vou procurar o Barcelona aqui, beleza? Para vocês verem pessoal que está atualizado, beleza? O Atlético de Madrid aqui, vamos ver. Atlético de Madrid eu acho que não está muito atualizado, beleza? Vamos entrar um aqui, tá? Aqui ó, o Black, Miranda, Felipe Luiz, tem o Gab, tem o Saúl, tem o Coke, tem o Carrasco, tem o Gameiro. Vamos ver aqui na reserva. Aqui ó, embaixo tem o Fernando Torres, tem o Griezmann. Então pessoal, ele está atualizando assim um pouco de cada vez, beleza? Então, já vai deixando seu like aí, beleza? Já vai inscrevendo no canal aí, ativa o sininho pessoal, que na próxima atualização aqui que sair eu vou estar vendo aqui no canal, beleza? Então vamos aqui ó, vamos procurar o Barcelona aqui ó. Barcelona pessoal, está atualizadíssimo, beleza? Como o Real Madrid está atualizado, o Barcelona também está atualizado, beleza? Então vamos aqui ó, tem o Stegas, Sérgio Roberto, Piquet, Mascherano, Jorge Alba, Sérgio Burkete, Lionel Messi, Dembélé pessoal, já está aqui. Tem o Rakitic, tem o Iniesta e o Luiz Soares, beleza? Aí aqui pessoal, tem o Titi, aí tem o Turan, mano, está tudo atualizado aqui, beleza? O Barcelona, beleza? Tudo não pessoal, mas está atualizado com os novos jogadores aí que veio, beleza? Então vamos aqui pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui outras ligas, beleza? Vamos aqui ó, vamos lá na Liga 1 né pessoal, que é a Liga do PSG né? Então vamos procurar aqui, o Desliga pessoal, eu não vou falar assim para você que está 100% atualizado, mas está atualizado também, beleza? Espera aí, daqui a pouco nós voltamos aqui, beleza? Na Liga Inglesa, vamos aqui procurar a Liga 1 né? Aqui ó, Liga 1, aí tem o Mônaco, vocês podem ver que tem o Mônaco ali pessoal, e o PSG, vamos procurar o PSG aqui, o Paris Saint-Germain né? Aqui ó, PSG, beleza? Vamos dar um clique nele, e vamos ver como que está o time dele aí, beleza? Aqui ó, vamos aqui Aqui ó, tem o Zirig, aí tem o Thiago Silva, tem o Maxwell, tem o Mota, tem o Matuidi, tem o Pastores, tem o Gessé Rodrigues, tem o Neymar pessoal, o Neymar já aqui, beleza? Aqui ó, ele aqui embaixo, ó, para vocês conseguirem ver melhor, o Neymar, beleza? Camisa 11 já aqui, aí vamos aqui ó, aí tem o Marquinhos, tem o Verratti, tem o Lavés aqui embaixo, beleza? Ainda eu acho que não tem o MAP aqui pessoal, porque aqui em 2014 ele não tinha ainda, beleza? Por isso que eu estou falando aqui pessoal, para se inscrever no canal, que a próxima atualização eu creio assim que vai estar todo o time atualizado, beleza? Aí tem o Rabiot aqui ó, Então pessoal, tem muitos times aí Aí pessoal, para vocês conferirem os outros times, beleza? Vocês abaixem aí, beleza? É o jogo, eu vou arrumar aqui o time para jogar uma gameplay aí rápida, beleza? Vamos colocar aqui ó Vamos tirar o Pastore aqui Vamos ver quem nós coloca, beleza? Vamos colocar o Verratti Aí vamos aqui embaixo ó Colocar o Rabiot, beleza? Vou colocar o Rabiot aqui ó No lugar do Matuidi E do Gessé ó Vou colocar o Lucas Beleza? Vamos aqui Lucas E vamos jogar uma partida aí pessoal No... Ai isso lá, vai Então vamos aqui jogar pessoal Ó, estrela aqui Lionel Messi Que é do Barcelona, beleza? Então vamos dar um start aqui Vamos aí Vamos aí jogar pessoal Uma gameplay aí rápida Lembrando também pessoal Vocês aí que vai ter o tutorial de como baixar E como instalar aí no final do vídeo, beleza? Então fica até o final do vídeo Para não perder Como baixar e como instalar esse patch aqui, beleza? Vamos dar um entra aqui Vamos para ir rápido Vamos dar um start pessoal Para ir rápido, beleza? Para parar de enrolação Aí pessoal Nós estamos aqui ó Com o meu irmão Vamos tentar marcar um go Vamos tocar ali ó Só Fique 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 Mano Fique 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 Aí ó Vamos tocar para o Neymar Vai só Cavani Volta a marcar um go Aqui né pessoal Para eles fechar com chave de ouro aqui Volta aqui ó Neymar Cavani de novo ali ó Aí vamos tocar aqui Vamos tocando né Descer aí ó Nossa Eita Aê Thiago Silva Mostra Vamos dar um Nossa Pegou Isso Ixi eu esqueci né mano É a bolinha que chuta aqui no 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 Fifa né mano Se eu não arrumei as configurações Ixi vai deixar o cara aí Vai deixar o cara fazer gol mano É gol mano Já era Eu vou até ficar parado Olha o gol que ele erra mano Vamos chutar aqui ó Já era Vai vai um Vai um Ganha Então pessoal Você está vendo aqui que o jogo está bem legal Beleza Não está sempre atualizado Mas está atualizadinho aí Os elencos assim Principal Beleza Então pessoal Vamos autorear aí Sem mais enrolação É nóis Falou e fui Então aí pessoal Clicando no link aí Na descrição do vídeo Vai entrar nessa pastinha aqui Beleza Para você aguardar 5 segundos Beleza O que você faz pessoal Aqui você Aguarda 5 segundinhos aí Beleza Clicando aí depois pessoal Você clica em continuar E já volta Beleza Já aperta No seu botão Voltar aqui Beleza Clicando aqui pessoal Você aperta continuar de novo E volta Volta novamente Volta de novo E aqui pessoal Já vai entrar aqui Na minha página do blog Beleza Aqui pessoal Vai entrar um anuncio Assim rápido Porque é do blog mesmo Beleza Mas tenha paciência pessoal Porque tá muito louco Esse jogo Você clica em continuar A mesma coisa Volta Volta E volta de novo Aí clica em continuar Volta E aqui pessoal Já vai entrar pessoal E é só isso Aqui pessoal Entrando aqui Vocês vão fazer o que Vocês vão baixar o jogo E o salve data Lembrando que é pelo mega Beleza Vocês vão clicar nele Mega Clicando no mega pessoal Vai ser mesmo O mesmo negócio Que de 5 segundos Beleza É só você aguardar 5 segundos aí Beleza É bem rapidinho Pode ficar seguro Que não é vírus Beleza Você clica em continuar E já volta Volta E pessoal Aqui é só você esperar Pessoal Clica em continuar Volta E aqui pessoal Vai ser outra abinha De carregar E aqui vai ser simples Pessoal Aqui mano É de boa Vocês vão fazer o que E aí beleza Você vem mais Extrair para Escolher o endereço Ok Aplicar todos E subscrever Pessoal Beleza Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Gostou? Deixe seu like Se inscreva no canal Se for inscrito É nóis Até o próximo vídeo E fui